A melhor maneira que eu conheço para um líder conquistar a confiança de qualquer equipe é a coerência. Muito mais importante do que aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente faz. Líderes que têm um discurso, um método, uma conversa e fazem coisas muito diferentes na prática, ficam completamente desmoralizados. As pessoas, os líderes, que são diretos, que dizem a verdade e que atuam conforme o discurso, conquistam o respeito de qualquer equipe em qualquer empresa.